Quer trocar suas skins de maneira rápida no CSGO? Entre no site Trade Skins Fast. Você só precisa selecionar o que quer trocar com o bot e depois aceitar a oferta na Steam. Comprar os ulubiros a oferta na Web. Vou ficar recalcando meu bot. Comprar as maus? Comprar os ulubiros a maus? Comprar as maus? Bem para a Maus. Ah, Tiburce foi errado. Pela primeira vez, Tiburce. Vai, eu tô nip, hein. Ele tá com o GA, por favor. Não, é só escrever. Não, eu vou pescar um meio aqui. MF tem. Corri. Recorri, recorri, recorri. Ajada, joga de trás. Vai ter tapete. Vou mirar com você, ô. Eu tô nip, né? Cuidado com você. É. Vinguei. Só ele, hein. Vou reparar. E se esconde, se esconde, se esconde você. Vai, parei. Pega a cabecinha só. Aí, ó. Vai ser bem. Vinguei. 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 Olha aí no meio. Fica nip々. Tinha meio, tenho nip Matsá. SAVEу 1. Tinha um nip em. Atirando. T�ou, tu combau, tu combau. Não, está na esqueter, está na esquerdinha ali, tá ligado? Nossa vei, linda. Pega aí? Nichole. Cega, pega, pega. Morre não, ô... ILSIRGEN Mas FI仁 산 Pa não sabe, mano. Nossa, não me Vir side. Losi. Eles morreram todos sozinho. Eles não saí né, ja. Essa é a minha pistol. eu vou lá para a areia aí são vocês irmão eu vou lá para a areia o tapete tapete que cagou vai pegar minha um no bomb espera para juntar para não morrer mais pode ter um espado de biblioteca atrás do bombe pega m4 Eu sou ou que você quer fazer isso? Eu vou me atacar. Eu não sei ou eu não morri. Eu não sei ou eu moco, já pegou? Eu não sei quem que tava de M4. Quem é isso? Ah, tá com o defuso, que susto. Não sei quem que era o M4. Não era você? A qual é? É, não sei, mas eu não morri não. Ah, tá. Tem Letra Taverno. Caramba, eu desciparo. Eu tenho uma roubada. MF, MF, cruza comigo aqui. Eu voltei, eu voltei lá, eu voltei lá. Anel no meio. Tapete também, dois tapetes. Nossa, morto esse cara. Como que ele não morreu ainda? Vou bater pra você, verde. Ficar correndo, ficar no rotinho, isso. Tapete reload. Avançou, caverna. Tá olhando o Xuxa aí, ô? Passagem ao meio. Tô recuado aqui. Ah, vou ter que voltar, vou ter que voltar. Ih, Laranja, como é que tá o hit mei? Último K meio. Nice, vai. Peguei. Tem banho mesmo? Não tem, não tem. Peguei tapete. Ah, tapete, puta. Campanário, campanário, ele é M4, pegou M4, cuidado. Eu não sei, tipo, vai lá. Tá olhando o Xuxa, passagem, ou... Pega, pega. Não deu pra pegar. Não deu pra pegar. Se bem que... Não, não vai ter auto lá. 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 Tá. Quer subir na smoke e pegar pézinho. Quer comer um flashback. Meu Deus, tá acendendo. Que desilhe... É acertando. Comeu a molotov? Aham. Espera aí, eu tô chegando aí, Radon. Bamba aqui. Não tem, tem agora isso, ó. Fazer molotov, fazer molotov. Usar molotov. Não tem. Só abertando ele. Nice. Mais um de alto. Espunei o de alto, espunei o de alto. Sim, sim, sim. Tô comendo a B2. Dois, dois. Tá sem dash. Excelente. Vamo ganhar um, vamo ganhar um. Bang, eu tô escondido. Continua aí, Dani. Não, não sei se é a C4. Tô com 30, hein. Vou ficar só mirando a passagem. Pode ir no Punt. Sim, sim. Tô ligando. Aqui, tem que ter uma passagem. Banana... É... Piscina aqui. Abre que você pega ele. Mirando em mim. Tô chamando atenção. Pega ele, tio. Pega ele. Foi o ataque. Pega ele. Dois. Não dá em mim. O SPA voltou. Mata ele, Dani. Se der, não tá quase. Tá, ele smokou pra viver. Ficou sem grana, ficou sem grana. Ó. A gaizinha meio, Daniel. Agressivar a banana aqui, hein, cowboy. Se eu fazer monotose, você faz a gai. Beleza. Ou você tá monotose, tá? Gaizinha, gaizinha, gai. É quem tiver o primeiro Pfizer, ou eu você. Então vou guardar, pra quando eles entrarem meio, a gente... Tem edge, tem edge. Fazer monotose. Tem, tem. Entrou, entrou o companheiro. Não deu pra voltar. Vários, hein. Boa, boa. Ah, passou ali, passou ali. Passou ali. Foi pro NIP, foi pro NIP de alto. NIP de alto. Cuidado, Diamond. Vai com calma. Volta B, volta B, volta B. Arco, tá arco. Ainda, linda. Porra. Fui burro ali. Poxa mesmo. Bora, vou com você. Fique agressivar nesses caras. Deixar respirar. He... Geral, geral. Deixa o MF pra eles. Depois a gente smolca lá. Cara, esse aqui tá igual jogar de vulgar no copo, né? Dá pé... Dá pé na skin ali, então. Ainda direito. É lá dentro, hein, mano. Não vale nada. Você dá pé aqui, velho. Nossa. Tem um golpe. Dois, dois, dois. Smolquei e voltei. Três mesmo. Joga safe vocês agora. Tem uma banha pra ti. Fica o B. Não, fica vocês dois B ou... Eu me escondo aqui. Fazer uma banha roubada. Só pra causar. Problema é sem entrar a NIP. Faltam pegar arco, né? Tem aqui. Melhor, né? Vou deixar aqui a A pra eles. Não, sei o que isso é. Não, você fica. Porra. Corre A. Corre A, espera aqui. Tá. Corre A, corre A. Podinho. Já é do NIP, calma. Tem NIP. Tem B, cadê? É B, né? Nossa. Tem aqui, tem aqui. Tem um aqui. É B. É B. É A, é A, é A. Pô, Deus. Vai ter NIP. É R. Que bom, hein, B. De O Help cartão? Sai lo. É A. É B. Não, não sou. Não, não sou eu. Ele não tá escondido? Não, thank you. Tira a cara. Tira? Tira a cara? Cê tá na biblioteca que vai? Ah, beleza Caralho, eu dei uma balinha aqui nesse cara Eu vi essa balinha Eu também dei uma balinha, ele foi me deram o cara Foi no susto Oi, meio? É Tá Vamos lá É o pé ali agora, bem na esquina Tá, sim, sim Do lado do negócio, né? Ele nasce nessa e vira amarela aqui Aqui, ó Que isso, moleque? Ah, até perdi a mira mesmo Vou cercar ele Pede não, pede Tá Tô nas costas Linda rajada Que aconteceu? Ele demorou muito pra conseguir pular em cima de mim Tô tipo, mais de 40 minutos Gaia pegou nele, será? É que eu tava nem postar Eu tinha esquecido Eu tinha um peleado lá Ó, vamos fazer aquela do avanço Tapete da água Pelo meio, pelo meio Isso Vem com nós, vem com nós rajada A gente vai comer A gente vai comer Tapete direto Vem com o smoke Vem se a minha smoke Vai lá Ai, me pegou na passagem Continua vocês, vai Vem mais pra cá 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 Era pra ir com ele, rajada Ele não sabe que você tá aí não Tão subindo janela e tem gente Já tem areia, já tem areia Areia, rajada Areia? É Não ouviu, viado Linda, velho Um areia e um bombe, certeza Boa, tiba No meio Vou largar uma por cima A gente entrou Areia, areia, areia Calma cá, velho Linda, velho Que retake, velho Acabou, tiburce Acabou, relaxa É, eu tô, eu tô pegado Tá na pegada Nice, nice E esse foi o round pros caras desistirem da partida, velho 1x3 retake me deu mais fixo, hein Sim Só vou que eu fiz um avanço nesse tanto da primeira vez Não, ai, faz a mesma agora, mas agacha um pouco mais atrás, eu não sei se vocês estão nesse primeiro Ai, velho Se não, não tem visão, né Vai fazer agora e meio? Tá, ah, eu vou avançar, né Eles fizeram também Eles fizeram também Eles vão fazer o quadro, é pra mudar o tapete Smoke Levanta o tapete Ó, vamo fazer o seguinte, pé-cogu agora Me dá um pé-cogu antes Fazer um molotov no tapete Não, não, tá pronto Tô gravado na passadinha Ah, tá funcionando Não, tá funcionando Não, tá funcionando Não, tá funcionando Acabou com o smoke meio, calma Vou smocar meio Vou smocar meio Vou smocar meio Eu tô na frete aqui da smoke Smoke ou você? Eu smokei Flash, flash, vira Tô com você Tô com você Caralho, quantos smoke tu tem? Quem foi e fez o smoke foi hoje Smocou você Smocou você Ó, se eu falasse, vá a smoke Eu vou com medo Não vou te salvar Então vai, aproveita que a minha smoke tá dando coca Ó, tapete, tapete, desceu o companário Faz mais um smoke aí que eu sei que você tem Companário Companário aí Tem outra banga Vazei, vazei Recuei, recuei Ah, vazei Tinta peixe, tinta peixe Mais Vai ter areia ou Vai ter areia ou Adeus Isso é dele, isso é dele Agora tá comendo Tem no mínimo dois No mínimo duas vezes Compa, nip véi, nip Banga, nip véi Banga, banga Vamo pela, vamo pela banana ou Tipo, isso tá fudido véi Tô preso aqui na... Três dele Banana é nosso? Tem, deve ter banana Smoke Banana, piscina, bomb, etc Tudo bomb, véi Eu tenho kit Tês tão três, eu acho Tem um costinha Um costinha Um costinha Três dele, mano E um trepa Três dele, mano Nossa Ó, aqui vamos Só um, só um Ele tinha matado já Isso é o caminho Aí, ó mano O que acontece agora A gente ganha esse round E os caras não tem mais dinheiro nunca Foi só pra isso mesmo Vou agressivar banana Vocês tão agressivando Vocês tão agressivando Sem nenhuma arma lá Nós tômo agressivando Sem agressivar Não, a gente tava agressivando não mano Vou fazer as granadas longas, ganha e meio, vai. Tá lá, faz lá, eu tô sem bola, ganha e meio. Parece que há um passando, Tibor, isso não abre muito não. Consegue. Fazer molotov e me arre. Errei! Oh, viado, desculpa. Desculpa, desculpa. Vou cravar o tapete. Relaxa, errei, amigo. É que eu errei tanta granada hoje. Eu quero recuar, eu acho, e aqui não vai smoke. Foi, recuai. Vou fazer o pezinho de novo aí, que eles não viram. Aqui no meio? Não, no... Tem campo, eu acho. Peguei campo. Linda, cara. Recua, viado, recua. Recua, recua. Você tem o que? Flash só? Tenho, tenho flash. Dá uma meio pra causar. Campa, 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 campa. Campa abriu. Não, relaxa, a gente tá aqui, a gente tá aqui. Manga uma meio, kawaii. Tô saindo, tô sem agora, acabou. Vai ver lá, amarelo, vai ver. Campa um. Campa certeza e um tapete. Olha o tapete pra mim. Campa certeza. Smoke tapete. Tem meio, velho. Quatro e meio. Ele te matou ainda. Calma que é nosso. Esse quase caiu meio. Mas dá tempo de voltar. É, 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 é. Vai lá, vai lá, vai lá. Plantou. Linda, calma. Tô junto, tem um Arya de alp. Arya de alp. Espera, kawaii. Só o rajada tem kit, hein. Arya de alp. Ele vai dar um peguro na mão dele. Bom, bom, bom. Direita, kawaii. Achei que tivesse aqui. Tem que falar rajada pra ele. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É, eu tinha que apostar nisso. Porque ele tava alp. Vamos fazer h.e. só. H.e. Droga pistola quem tiver. Boa. Dá pra ganhar, velho. Faz lado. Mano, ele não domina banana. Espera, espera então. Segura h.e. Segura h.e. Não faz. Daqui a pouco a gente faz nele. Ó, tá vindo, hein. Bora fazer. Vai, 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 vai. Corre, corre. Voltaram, voltaram lá. Tô vindo aqui na minha. Se matar um tá ótimo. Tem nip, tem nip. Fodeu, veio pelo nip. Fica assim mesmo. Dois nip, dois nip. Tive que fazer barulho. Será que vai dar? Ah, viu. Dois, dois nip. Comendo bomb já. Caramba, é todo todo no mapa. Tu atirou andando. Tem um marcando banana ali. Cadê essa caixa? Pega o banana. Pega o banana. Pega o banana. Toma o HS aí mesmo. Toma o HS? Não. Você não deu HS nele? De CZ? Não. Toma. Tem que fazer 12 hein. Esse cara não tava respirando. Esse cara não tava respirando. Esse cara não era meio. Mesmo cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei o meio. Nip, nip. MF, MF. Isso. Nossa, ele tinha tomado galeta. Nice, nice. Cuidado, tapete. Acho isso aqui na caverna, o último. MF. Na ponte, na ponte. Comi no tapete já, rajado. Tapete. Tu foi atrás dele, viado. Tô no HS. Pode tirar a cara sozinho, rajado. Tava no pixel bom. Não deu bastante. Pitch ainda, velho. Nossa, só em walk. Puxa de USP. USP. Lheu HS nele? Sim, velho. Pode confiar, velho. Tava no pé dele. Tomei também. Ah, tô no luva. Não deu um. Tô na porta. Tava no palco. Palco. Tá bom. Não deu um. Tava no pulo. 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 Vai, você vai tomar a gaita belada aí, o rajado. O que tem? Ajuda, 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 ajuda ele. Ajuda, ajuda. Tem meio, tem meio. Ah, se eu soubesse. Tem tapete em meio. Tô ralando, então. Tô ralando. Tô no ar. Tô ralando. Oh, dois. Dois banana ainda. Rajado, por que você não se esconde? Tem outra cara aqui, velho. Você pega? Por que você não me dá essa? Gente, velho. Ah, logo tá gravando aqui, velho. Tá agora. Vou pro ar. Eu xuxa ele. Que maluco nerdão. Diamond tá marotado. Nip já. Ah, plantando não. Pô, tamo tomando comeback. Depois que tu falou que o round Que desanimou eles, os cara começaram a... Né? O round já animou eles. Animou. Calma, pra fazer 10. Ai... Vamos pegar uma pista de TR, tudo certo. Tá bom. Com ou se não é o voo. O meu... Pra fazer uma pista de TR, tudo perto de baixo. É um ellerro. Tem um olhar. É um olhar. Tem um olhar. Tem um olhar. Meu olhar. Eu vou pegar uma pista de TR. Seja você tá na raiva mesmo. É um olhar. Pra fazer um olhar. É um olhar. Vamo jogar recuado? Joga da areia que eu jogo do arco aqui. Seca esse pixel aqui. Eu fiz a guerra. Foram só duas aqui. Tava. Tava. Tô olhando o arco. Não tem nada. Tem só smoke. Um aqui. Um aqui pra recuar. Ele bangou. Tava querendo recuar. Smoke. Corta os dois. Tranquilo. Ainda arranjando. Boa. Bora. Daí cinco. Fazer a última. Temos que fazer isso aí mano. Dropa aí quem ficou vindo. Eu. Eu. Meio. Meio. Dois meio. Dois meio entrando. Ah. Já tá no nip. Velho. Mais dois. Ah. Agachado. Tinha. Tinha. Tinha nip. Mas não sei. Esse não tem um larão velho. Eles mataram três na... Não é um larão velho. Não tem um. Não tem um larão velho. Na esquerda. Esses um nip. Vai estar olhando o arco. Verde. O daim mano. Por que tu é cara livre? Que boa. Um rodo. Ah. Valeu, valeu, valeu Fazer o 9-6 foi igual a outro Ah, tá bom Fazer o pistol Tá tranquilo Mesma coisa, MF Nip pulando Tá, eu vou ficar caverna Vê se vai todo mundo, mano, pra eu não me esconder Como assim? Vai todo mundo MF, tá ligado? Ah tá, se esconde caverna Sim, sim, sim Se tu for meio, cê vai tomar Uma bala, velho, de USP Vou deixar ele morrer, se você quiser Justamente pra não Dava a respalda É, se matar, DP Então vai, vamo comer um xuxa aqui mesmo Puxou meio, deixei passar um Não voltaram, voltaram, voltaram Olha o tapete Aria, aria, peguei aria Pegou bomb Biblioteca ruxando, ruxando Tapete, tapete, tapete Aria, aria, aria Se esconde, se esconde Peguei, nossa Excelente Quem smokeu? Ele Valeu bom, já Aria, aria Mara tem, mara tem nele Mara tem Olha ele Sempre teve essa algema aqui Ah, vou fazer a K pra não vacilar Deixa que eu peço com os caras De longe Será que vai ter scout e meio Faz agora ai, vai pra garantir Eu tô ali Caramba Eu tô aqui Mano, eu peguei a minha Eu tô ali Erre, a porrada Dá um tezinho Nossa, mano! Calma! Vai com calma Vai com calma. Tem banho aqui pra mim azul? Não, não. Daqui a pouco ele vai avançar. Dois nips, dois nips, dois nips. Vamos junto. 3x3, um nips e um area 2. Não, não vai A, vai A. Quer dizer, vai B, vai B. Ah, C4 aqui. Então vai ganhando espaço aí, Cauê. Tá. Ah, tá no carro já. Ah, DGN. Sim, já liu, baby. Onde? Na direitinha. Tava na direitinha com 20 life. É, voltou. Ó, bora, toma a base e come. Comeu o bomb, corre o bomb já. Deve ter dois, não mais, velho. Vou mangar uma, calma. Ele tá tripla. Ele tá tripla. Tripla certeza. Também acho. Tripla. Cuidado, banal. Não tem. Cuidado, escondido. Escondido do caralho. Cuidado do caralho. Sabia que podia acontecer isso. Mal, né? Eu devia ter plantado escondido ali. É? O coio também foi bom, acho. Tô sa, velho. É, mal, tava banal neguinho. Tá mais nuca, velho. Tô scout e meio. Mano, o MF e meio. Tô até mais nuca. Vai passar rápido ali. Vai rushar, vai rushar. Calma, calma. Tô no cantinho. Tô no cantinho. Vai, tá pra mim, esse. Banga, banana. Vou ganhar mais espaço, tá? Smoke e meio. Paciência, velho. Manga mais uma dessa daqui a pouco pra mim. Banga, agora pra mim. Tá, tá. Nada aqui de cara. Eu venho e banana, mano. Não foi mais. Nada, nada, nada. Não foi mais esse tapete. Um mês, mocou. Flash. Tá. Calma, paciência. Campanário é meu. E tem uma banha pra entrar meio. Então vai. Ó, cê tem smoke. No queixo, cê. Eu tenho uma banha aqui. Vou mandar nipo. Calma, faz a porca. Vamos lá. Bateu em mim. Mataciona aí, mano. Mataciona, mataciona, jogando vocês. Tem um aqui pro... Pra onde? Ó, cantinho e nip. Nipo, nipo aqui. Tão cruzado. Tô, calma, calma. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô voltando no C4. E aí, Bruce. Por que, Tibus? Não. Tô chegando, Tibus. Peraí. Tô chegando, Tibus. Tô chegando vocês, cara. Vai, calma. Ah, não. Bom, biba. Ah, não tem. Ah, não tem. Ah, Deus. Ah, Deus. Vai não, vai não, vai não, vai ter a boca. Não é, não, não. Não, não. Ai, que papo é isso. Pariu, velho. Não viaja, mano. Dá pra ouvir muito. Tenta surpreender, vai. A gente vai direto. Quando vê o cara... Aproveita de boca pra cortar, hein. Isso. Pode ir, comei de boca. Ah, não. Toma, velho. Toma, velho. Não vai agora, hein, mano. Quebrar os cara. Cara, só. Eu tô matando. Tentar fazer um bagulho doido aqui. Qual é? Vou banana. Isso aqui dá, hein. A gente tem que dominar o MF todo round. Vai, por aí. Vai, por aí. Vai, por aí. Calma aí, calma aí. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Não dá. Tá muito longe, peraí. Não, eles não querem avançar, velho. Ah, não. Não dá. Não dá. Vai, por aí. Vai, por aí. Calma aí, calma aí. O meu HS na pia, velho. Que maluco, porra. Olha que lugar aberto. Não tinha o matão, velho. Tem um smoke pra fazer, meio. Tem um banho em mim, pior já. Calma, calma. Tem um flash e tem smoke. Vou smocar nisso. Eu tenho flash, calma, calma. Espera a minha flash. Banguei, banguei, pedido. Não tem um 10 de live. Bora? Bora, eu tô com 30. Tá smokado. Calma, troca comigo. Tomou muito dano. Tem uns carapinhos. Não sei, vai tomar o velho aí. Vai tomar o velho aí. Tá. Meio ruxou. Pega o meio aí, no cantinho. Toca S. Tô cravado, ele tá na esquerda. Tá na esquerda, não dá o pique. O meio tá onde? Vai na esquerda. Corre, corre, corre. Tá MS, tá MS, então, mano. Vou smocar a CP. Ele tomou bastante tiro. Smockei. B, tá mais fácil de entrar agora. Calma um pouco. Deixa eu tentar abrir na mira. Venha... O cara acertou o meu local no meu ponto, velho. Passou, passou pulando. Tapete. Vai ruxar o tapete de costas. Vai ruxar o tapete de costas. Vai ruxar o tapete de costas, certeiro. Tá, tô ali. Tá smokado. Pra toda a direita, ele tava. Mano, tá 2x2, velho. 4x4. 2x2 na B e 2x2 na A. Joga junto. Tá tudo separado, a gente. Vamos smocar meio... Deixa eu smocar a Nip, cara. Vou smocar a Nip. Vou bangar pro Nip. Fazer molotov com o Gu. Já entrou? Vai entrar. Só vai, só vai, direto. É biblioteca, biblioteca. Mano, tira a cara do Alph. O Alph vai ser biblioteca. Cuidado meio, cuidado meio. Tô olhando meio. Tapete é meio, velho. Tô gravado meio. Meio é meio, não dá cara, velho. Bem certinho a posição. Bom, ele pode comer e me matar? Peguei Nip. É o Alph, MCH. Ah, não, não, não. Peguei uma Alph no meio, hein, César. Peguei uma Alph aí, Rejado. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Calma. Ó, C4. Peguei para mim, rápido. Alguém? Alguém? Sim, pera, pera. Espera. Deixa eu smokear primeiro do teu lado. Só para você. Peguei, calma, calma. Peguei na... Agora vou cegar você. Eu já passei, eu estou recuado. Mas eu estava lá na base terra ainda. Ah, ninguém responde também, mano. Só eu falhei. São recuos, meu. Não meia para trás. É um tapete. Eles estão recuos, bora nitar, não. Bora nitar não, bora nitiar. Vi, vi, vi. Feche, peche, sim. Vou, vou, vou. Vão cá, vão cá. Vou, tentei. Olha a areia, olha a areia enquanto isso. Alpine. Vivei na terra, vivei na terra. Tá. Esconde, eu estou no cemitério. Tá, realmente. Cara, os dois meios. A velha. Cruza, cruza comigo, crossfire. assim sério mano que flash é essa como a gente perde um round desse cara ficou muito exposto ali ativa passando por aí achei que tava dominado no meio a fazer o molotov Vamos pegar ele, vamos pegar ele Ninguém olhando MF, hein Mas eles smokeram Tô avançado aqui, alguém bangue? Bangue, bangue, bangue Bangue, bangue, bangue Tô doido aqui Tô aqui, tô aqui Tega C4, pega C4 e vai Eu fico com essa caverna, pode ir Tá Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada Eu estou plantando a bomba Se a gente tirar a arma deles é eco Não, não, nem tiro Não, não, nem tiro Não, não, nem tiro A gente tá sem ar Se ganhar mais nada deles Ó, sai do banana Tô vindo com essa equipe pegar eles E como vai nascer quatro? Eles tão guardando então Tão jogando save Ah, tem uma nip Tão tudo junto pro meio, eu acho, velho Eu vou ganhar mais um erro aqui Bora, bora fazer essa aí Importante, hein? Eu vou pôr aí, eu vou pôr aí Dá pra gente fazer a smokada de um lado Eu vou dominar a banana Meio tava melhor Um split Enquanto um dominar a xuxa O outro vai tapete Mas vamos acalmar um pouco Cuidado com esse alpe aí Eu sou droga na ganeira Ganeira Banga B aqui Tô banga Mas banga é uma A próxima é que eu vou matar o cara Espera ele tá cagando Eles tão recuados, velho Bota o febinho B, velho Tão recuados, eles tão recuados Pode ser, deixa eu só deixar um smoke em meio pra eles Eu baga mais um que eu vou pegar Vamos lá Não vou pegar a xuxa Oh, banana é nossa Vai juntando vocês Quando chegar lá eu vou bangar um aqui de perto Eu vou fazer noweb Ah, oweb ct Eu vou fazer a molotov Eu vou fazer a sm 23 Molotov BTT Eu vou fazer a sm 23 Tá, mas só eu paguei uma CTE Só vai Não só você tem um Não só vai Aproventos, aqui Espera a sm 23 É a sm 23 E onde é a caixa aqui? vai comer, vai comer, desmota três vezes socorre tá cruz, tô morto ah tá, vou ambitar ele aqui e você se esconde aí banana, banana um banana, um golpe nice nice movimento assim Eu tenho 2 remotes Agora vai atrás dele Vai atrás Vou cercar ele aqui, vou cercar ele pelo meio Vamos deixar ele vivo A gente tem dinheiro pra não ter Bira a teca, bira a teca Vou pegar, vou pegar Isso é estranho Eu vou pegar mais Eu dropo uma Obrigado meu amigo Cuidado MF Eu to olhando, eu to olhando MF tapete é meu Eles tem bang, HE Sei não, pode ser armado Ó, eles mocaram meio armado Bora abrir de novo É, deve ter um Espera alguém vacilar Se ninguém vacilar a gente vai B, espera um pouco O B É 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 Calma mano, pra entrar É É Ó, não se preocupar não hein Trezeiro Peguei Caverna é meu hein Peguei meio Deve ter mais um Quanto são, quantos são Quanto são, quantos são Os dois, os dois hein To chegando Ta chegando Binda time Nossa, nossa Agora eles não vão ter dinheiro hein 2.400 pra eles, 3.000... Tava carro aí, velho. Tava PCSR. Vamos fazer bem rápido. Vamos bem rápido, confia. Vamos, vamos. Vai ter só dois lá, vamos lá. Faz HE ou não? Faz HE pra dominar, um flash, um ponto de base. Não vai ser do nada mais, não vai ser do nada mais, rapaz. É bom que ninguém sai. Mais. Vai, vai, pô, não vai. Agora não é meio. Saiu, esmã. Vai, vai, não vai. Vamos, vamos. Esmolotov corre, costa. Fica banana alguém, mano. Olha tudo antes, olha tudo. Olha banana alguém. Banana, banana. 3D, 3D. Tô PCSR. Tomando uma... Banguei banana, se esconde. Pau, aí, vira, vira, vira. Tá cego. Peguei. Matou banana, mate. De 4, 3D. Sim, nem precisa ir, ele tá de arma zoada. Vai querer pegar a nossa cara. Cercai ele, se ele voltar eu pego. Tá, eu tô olhando 3D. Aqui. Peguei ele. Nice. Nice. Jogar com calma agora, hein. Tem os últimos 4 rounds na B. Vamos fazer o fake B. O fake B vai 3MF no alto capete. Boa, boa. Nice. Tá, tô B com o tio. Vou fazer a HMF, vou B com o tio. Não, fala que é banana. HB, não é não. Tá, tá. Caramba, não é mal. Eu vou, é tapete direto? Ah, vou apropriar. Oh, oh, tapete avançando aqui. Agora tapete na minha. Smokou, smokou. Tá bem avançado. Seria bom se a gente tivesse o pulo ali pro... Tem que fazer o smoke aqui, ô Klein. Ensina. Encosta aí, encosta aí. Sobe até subir. Agora tapete na minha. Mia na pontinha da árvore. Na primeira pontinha da árvore. Da árvore, da outra árvore. Da outra árvore, da outra. Da esquerda, da árvore. Aí, na pontinha, na pontinha da direita. Na outra, aí. Agora mia até a segunda linha. Segunda linha, segunda linha. Mais um smoke tapete. Espera o cara. Calma, tô fazendo fake, calma. Espera. Tem um tapete avançado. Ó, vai ter aqui. Ah, eu sabia que ele tá ali, velho. Ele bangou pra... Vai estar vindo. Aí, aí. Só ir no walker. Ele não imagina que a gente tá aqui nunca. Merda. Ai, chit. Tô até aberto. Meu Deus do céu. Não viu nada. Eu tô até cunhado. Meu Deus do céu. Tinha só um cara tapete e outro meio muito tosco. Perdidão ali no campanário. Que nem um bote. É nós, gente. Tamo junto. 3, 4, 1, 2, 3